Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe e estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, finalmente, nós vamos fazer uma leve simulação com o nosso atuador magnético, com o nosso controlador de parada, o nosso relé de segurança. Então, como eu comentei na aula passada, hoje o intuito vai ser o quê? Eu vou fazer uma breve montagem interligando o nosso CLP. Eu vou fazer um desvio, tá? Pelo fato das conexões, nossos bornes aí não sejam tão acessíveis assim. O que eu vou fazer? Eu vou desviar a saída Q0. Então, a gente vai utilizar o nosso último programa que a gente fez no nosso CLP, que a gente fez integração do controle da saída entrada digital, analógico, receita, etc. Vocês lembram? Então, eu estou com o mesmo projeto ainda no nosso CLP. Vou desviar a saída Q0, então, a partir do painel, a gente vai acionar Q0, vai estar jogando na saída, no borne, 24 volts. A gente vai passar por dentro do relé de segurança, tá? E aí, jogar o outro lado dele, então, da contactora do relé de segurança, o outro lado a gente vai jogar, realmente, no LED da saída digital Q0. Então, o que a gente vai fazer? Utilizar o atuador, vamos energizar aí o nosso relé de segurança. Vou mostrar para vocês o sistema do REARME, o porquê eu falei para vocês, do CPD, CPAD. Vocês vão ver agora, na prática, a diferença. Então, o porquê ele não dá para fazer o restart automático no CPD. O que vai acontecer quando a gente tentar fazer isso, tá? Vocês vão ver que não tem como. Então, se eu deixar em curto o Y1 e Y2, que é o sistema do REARME, ele não funciona. Então, tem que dar um pulso para fazer o sistema reiniciar. Então, a partir disso, a gente vai colocar o atuador magnético, vai dar um restart, e aí a saída Q0 vai ligar, perfeito? Só para vocês entenderem, mais ou menos, de forma mais básica possível, uma implementação, obviamente, como eu falei para vocês, depois disso, a gente pode fazer outras coisas mais, tá? É só uma simulação, estou acionando uma carga, eu poderia estar acionando uma contactora, tá? A bobina de uma contactora de alta carga, para ligar o equipamento de grande porte, perfeito? Então, bora lá para a nossa parte prática, bora lá! Nesse vídeo é o oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, Controadores Programáveis, série Nexto, Ao final do website Em Software, Master Tool, ISE, XZ, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, a gente está com o nosso CLP Nexto TB801. O que eu fiz aqui? Dá para ficar mais fácil para a gente poder ligar o nosso elétrico de segurança, nosso dispositivo de rearme, Então aqui, eu já fiz as conexões, eu não tinha aqui uma chave para fazer o sistema de rearme, então eu usei simplesmente um fio aqui normal, então isso só pode fazer o dispositivo de rearme. Eu tenho aqui embaixo o nosso sensor, tá? Magnético, como eu falei para vocês. O que eu fiz? Utilizei a saída, ver se eu consigo aqui, que é 00, tá? Pelo dispositivo, nossa maleta, nosso último programa, aqui a gente estava testando a entrada das saídas digitais, então eu utilizei a saída aqui, 00, habilitei, então automaticamente eu teria 24 volts no barramento da saída, aí eu desviei, coloquei aqui dentro na chave, tá? Passei por dentro do contato 13 para o 14, e aí joguei o LED Q0 lá em cima para essa conexão. Então o LED Q0 está passando por dentro do nosso dispositivo de proteção, então o nosso controle de parada de emergência com o nosso relé de segurança, então o que eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir, vou dar um zoom aqui, deixa eu tirar esse aqui, meu alicate, eu vou abrir aqui, então desligou, então mesmo que eu volte agora, mesmo que eu volte o sensor, ele não vai rearmar, então eu vou dar um pulso aqui, vou dar um rearme nele, rearmei ele, então tem que dar o rearme, senão ele não funciona, então eu vou derrubar novamente, abri, derrubou, então desligou aqui, é zero, posso voltar o nosso sensor magnético, que ele não volta, então eu preciso dar um sistema de rearme, então poxa Felipe, se eu deixar o rearme ligado, ele não funciona, porque ele pega um dos sensores, o S1 ou o S2 primeiro e tal, e ele tem que ser o movimento automático, então como é um sensor redundante, ele tem dupla ação, mesmo que eu desloque, eu vou deslocar devagarinho um, vocês vão ver o que vai acontecer lá, deu o bo, ficou o caso S2 armado ainda, vou atirar completamente, tirei e derrubou, mas a saída já desligou, então eu preciso fazer o controle, dessa forma mais precisa, um sensor redundante, então eu tenho certeza, que isso aqui vai estar monitorando, a minha cabine, ou o dispositivo com abertura, seja uma proteção de vidro, uma janela, uma abertura, que está protegendo o operador, ou alguma coisa, então a gente previne, que algum acidente aconteça, então a gente pode desligar o equipamento, estou vendo, tem uma contactora aqui, é interna, que ela está armando, isso a gente pode acionar, no caso, jogar 24 volts, passar 24 volts, por dentro dela, porque baixa a carga, e aí acionar a contactora, realmente, a bobina da contactora, de alta potência, ou seja, que está ligando o equipamento, então se o operador, no caso, abrir essa cabine, ou algo que não possa ser aberto, que está expondo ele a perigo, então a gente derruba, todo o equipamento, para, no caso, salvar a vida do mesmo, então a gente não pode deixar, aquele equipamento, funcione, com aquela abertura, ou alguma coisa, aquela manobra, exposta, então, obviamente, então ele abriu aqui, abriu, derrubou o sistema, e não tem como, então mesmo que ele feche novamente, aquele dispositivo, a gente precisa fazer o rearme, então é nesse, a gente vai bater muito nessa tecla, como eu mostrei para vocês, na aula passada, como a gente faz a ligação dos mesmos, algumas cautelas, que a gente precisa ter, então, eu quero fazer o próximo projeto, para vocês na próxima aula, utilizar a barreira luminosa, a cortina, de infravermelho, para proteger também, é bem interessante, alguns equipamentos, então, mostrar para vocês, como funciona novamente, fazer uma ligação, bem simples, como a gente fez aqui, com o Nexo, e depois integrar, o meu propósito, é depois integrar, tanto o sensor magnético, esse carinha aqui, nosso, o atuador com o sensor, então, interligar esse cara aqui, juntamente, com o nosso, o atuador de parada, com a barreira luminosa, para fazer um projeto, bem interessante, para intercalar, e mostrar aqui na tela, o atuador, perfeito, então, espero que vocês tenham curtido, sempre vou tentar trazer para vocês, sistemas de proteções, etc, por causa da nossa automação, NR12, para sempre deixar a gente, a par do que está acontecendo, no mercado de trabalho, beleza, valeu, grande abraço, Então, galera, nossa aula de hoje, acabou por aqui, espero que vocês tenham curtido, essa leve, prática, que eu falei, fiz para vocês, como eu comentei, eu não quis deixar, nada, muito cabeludo, porque na verdade, o processo, em si, é simples, então, a gente está utilizando, um sistema de proteção, com redundância, tanto o atuador magnético, quanto o relé de segurança, tem o atuador interno, com dupla proteção, então, não tem como ficar engatado, a parte interna, mesmo que tudo, dê problema, o atuador magnético, dê alguns problemas, o intuito do relé, é, se faltar energia, por exemplo, 24 volts, sair, não tem como, o contato interno, dele ficar grudado, para, para ficar, equipamento funcionando, ou até, algum contato, vocês queiram fazer, então, a forma de utilização, dele, é, vasta, então, a gente pode, utilizar de várias formas, pode utilizar, simplesmente, para, abrir um contato, de emergência, do equipamento, utilizar como parada operacional, dependendo do equipamento, você sabe, que tem equipamentos, que tem, como eu falei agora, parada operacional, então, se faltar aquele contato, virar o contato aberto, por exemplo, preciso, normalmente fechado, se virar um, normalmente aberto, o N.A., o equipamento para, e, não funciona, entra em emergência, que a gente chama, estado de emergência, não cortar energia, como, um todo, tá, então, ele, simplesmente, para, precisa daquele, daquele sinal, para funcionar, então, mesmo que o operador, aperte o botão de início, ou, se é uma maca de costura, uma maca programada, ou uma esteira, enfim, ou até, uma prensa, com contato bimanual, se aquele contato principal, está faltando mesmo, que ele aperte as botoeiras, enfim, o equipamento, não vai funcionar, ou, até mesmo, vocês querem, que desligue tudo, então, derruba, é como se você tivesse apertado, o botão de emergência, então, aquele contato, vira aberto, tá, então, por exemplo, se eu fiz uma cabine, então, o operador, abriu aquilo, ou abriu para fora, ou abriu assim, dependendo, como é que for, se é de deslizar, ou, com dobradiça, operador, abriu, se expôs ao perigo, ou, uma parte do corpo dele, pode chegar perto, de alguma coisa, em movimento, do equipamento, então, pof, desliga tudo, é como se a gente, já se apertar, no botão de emergência, tá, é a mesma operação, então, a gente pode aplicar, esse nosso relé de segurança, para fazer, esse manejo, então, a criatividade, de vocês, está sendo, colocado aí, em prática, tá, para fazer, diversas atuações, com esses equipamentos, a única diferença, é que a classe, o nível de segurança, que esse equipamento, proporciona, é, muito maior, tá, então, dependendo, do equipamento, a classe, que for, classificada, pelo perito, de segurança, você não precisa, colocar, alguns equipamentos, mais sofisticados, ou, nem tanto, perfeito, por isso, eu quis trazer para vocês, que é um dos sistemas, mais sendo utilizado, aí, no mercado, tá, nas empresas, para atuar, para deixar, aí, forno, prensa, máquinas de costura, máquina programada, máquina de laser, máquina de bordado, injetoras, e outras coisas, mais, de forma, mais segura, máquinas com navalha, com, um balance em ponte, enfim, N funções, tá, N equipamentos, que estão, no nosso setor industrial, esteiras, e outras, coisas, mais, perfeito, espero que vocês tenham curtido, qualquer dúvida, vocês deixam um comentário, aqui embaixo, como de costume, não se esqueçam de, curtir, compartilhar, inscrever no nosso canal, aguardo vocês, na próxima aula, que a gente vai utilizar, a nossa barreira, luminosa, com o controlador, com o restart, automático, perfeito, grande abraço, valeu pessoal!